Só alegria amigos do canal, vou fazer uma poda aqui hoje, tá? Até lembrar pra vocês, quem tem a parreira, pode já ir podando. Eu vou esperar um pouco mais a lua, dia 19, pra fazer a poda. Mas a gente tem esse porte em Chetri que já tá desperdiçando muita energia. O que é a primeira explicação que eu quero fazer aqui com essa poda? A ideia aqui é dia 20, a gente vai ter um evento aqui no sábado, começar a partir das 9 horas. A gente vai indo de planta em planta e podando junto com as pessoas que vierem, com os amigos aqui. Mas algumas já estão muito avançadas, então vou fazer uma poda antes aqui. Esse é um 572, é um porta enxerto. Como eu sei isso? Algumas características. Primeiro de tudo, a folha. Quando eu comparo aqui a folha, olha, esse é um 572 que eu peguei ali e esse é a folha dele. Se você for olhar nos detalhes, na ponta, é praticamente igual, olha. Então, primeira característica que eu sei, 572. Segunda característica que eu posso dizer, tá? Todos os portos enxertos 572 começaram a brotar primeiro. Então, começaram a brotar. O que é que me diz? Esse aqui também tá brotando, olha. Um outro sinal também. O cachinho de uva veio, olha. Aqui é um teste. Se o cachinho de uva secar, com certeza é o 572. Mas como ele brotou primeiro que tudo, eu tinha uma suspeita que apagou os nomes de ser Magna. Mas, é, 572. Outra coisa. As folhas dele dificilmente caem. Se você for olhar aqui, olha. Não caiu as folhas. E lá eu tenho, subindo pra lá, de preferência mostrar a bagunça lá, olha, mas lá em cima. Também tem um 572 lá que não caiu folhagem nenhuma. Porque ele é muito resistente. É indicado aí pra quem quer vender, além de porto enxerto, pessoal de restaurante aí, comida árabe, faz aquele charutinho, planta o 572, tá? Aqui, olha, agora a gente falando de condução. Olha a bagunça que tá. A gente deixou esse proposital pras aulas aqui. Mas eu quero conduzir ele lá em cima, pra você mostrar, nesse caminho aqui. Se eu deixar ele crescer pra todo lado, ele não vai ter força pra ponteira crescer. Eu poderia cortar ele em espaldeira lateral e os alunos virem enxertando do lado. Mas não é minha ideia. Minha ideia é que ele vá lá pra cima e faça uma cobertura aqui e seja nossa matriz do futuro. Então, eu começo aqui de baixo. Todos os galhos que saem lateralmente, eu vou tirar. E isso aqui, naturalmente, já viraria mudas, tá? Então, eu vou aliviar ele, olha. Você pode vir aqui sem medo, tá? Esse, eu vou deixar aqui, que é o que tá com o caixinho, pra gente ter um termômetro, tá? Daqui uns dias, quando o pessoal vem pras aulas. Mas aqui, olha, eu vou olhando e limpando, olha. Tudo que vem saindo aqui, eu vou automaticamente eliminar. E isso aqui vai virar muda pro pessoal. E vou sempre olhando, olha. Qual que tá subindo mais bonito. E o restante, a gente vai tirando. Eu já vou mostrar pra vocês já. Lembrando, esse é um pote enxerto. Eu tenho que enxertar. Como não é meu foco fazer um enxerto aqui, e sim os alunos. Então, eu posso fazer essa limpeza aqui. Poderia deixar alguns galhos aqui, olha. Cada galho desse que eu deixar, poderia ser feito um enxerto de teste aqui, de experiência. A gente tem outros, outras parreias lá embaixo. Então, a gente vai fazendo em outras. Vamos lá, rapidinho, que a Vanessa vai mostrar aqui, né? Olha, tudo brotando. Até que a gente faça assim, pra doação, esse aqui já era. Porque ele já tá brotando, tá? Olha, só vou deixar esse aqui, né? Vou deixar ele pra cima aqui. O restante aqui eu vou limpar tudo. Independente se você tem uma parreira só em casa, é importante você fazer esse processo. Um aqui eu vou deixar pra fazer enxertia, tá? É importante você fazer esse processo. Aqui a gente tá meio bagunçado, né? Tudo em organização ainda. Mas, ó, rapidinho. Já vou mostrar aqui já, Vanessa. Pessoal, tiver dúvidas, pode deixar no vídeo, ver se eu vou estar respondendo. E todo mundo convidado aí, dia 20, pra nossa aula de poda. Olha, deixei uma galhada só. Essa segunda aqui, com cacho, né? Como eu falei. A gente vai observar ele. E aqui eu vou começar a subir, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Aqui, olha, eu vou mostrar, olha. Tudo isso aqui vai ser uva, pessoal. Tudo vai ser uva, tá? E aqui é onde a gente vai guiando. Continua a mesma situação. Se o meu interesse for que ele saia lateralmente, eu deixo aqui lateral. Você tem uma parreira em casa, uma Isabel, uma Niagara, é o que importa. Olha, essa é a altura que você quer da sua garagem ou do seu parreiral. Seria só você cortar aqui, que vai sair dois brodos agora em setembro. Já seria a sua condução. Ah, não, eu quero que suba mais. Então, a gente deixa a ponteira subir mais um pouco. Olha, aqui até deu uma descascada. Olha, eu tenho dois galhos bonitos aqui. Podia deixar os dois, mas eu vou escolher um só. Escolha o mais bonito. Vamos dizer que tivesse muito fino. Você poderia recuar. Quanto mais fino, mais baixo você recuaria, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso cortar aqui. Ele vai rebrotar e eu vou conduzir um só pra cima. De imediato eu vou enroscar ele aqui. Vou amarrar uma linha aqui. Pegar uma cordinha, amarrar aqui. Mas olha, bem simples e é isso. Foi a nossa poda aqui. Não deixei aqui nenhum, porque eu não quero que ele abra pra cá. Saiu o broto, eu tiro. Só vou deixar subir na ponteira. Agora ele vai ganhar força pra subir ali. Entendeu? Do mesmo jeito que nós já fizemos aqui na escola. Vocês vão aprender. É isso aí rapidinho pra vocês. A gente vai acompanhar o caixinho aqui agora. Se ele secar, é realmente o pote enxerto. E a plaquinha que algum voluntário colocou aqui, magma, com certeza não é essa planta. Eu vou identificar depois, pode ser a segunda ou terceira, mas nós vamos identificar pela folha. Essa, conclusivo, é um pote enxerto 572. Legal? Curte, compartilha. No telefone, na descrição, tem o contato. Dia 20, espero você aqui. A gente vai fazer um tour aqui de poda de citros, pêssego, maçã, plantas medicinais, fazer enxerto em uva. Então, é uma aula bem completa e assim, simbólica aqui entre amigos e voluntários. Beleza? Forte abraço, tudo de bom. Se inscreve, curte, compartilhe o canal.